Olá, eu me chamo Rafael, tenho 25 anos e hoje estou aqui para partilhar um pouco da minha experiência de vida com cada um de vocês. E minha experiência de vida com Cristo teve início no ano de 2012, há 8 anos atrás, em um retiro que eu fiz. E antes desse retiro, a minha experiência de vida, eu perdi meu pai com 5 anos de idade e comecei a viver as experiências do mundo muito novo. Com 12 anos eu comecei a fazer uso de drogas, festas, baladas, sexualidades desregradas. Quando eu fui convidado para participar desse retiro, a princípio eu não gostava muito de igreja, eu tinha um certo preconceito em relação às coisas da igreja. Mas minha mãe sempre me tocou na fé, fiz a primeira comunhão, mas eu ia forçado. E depois da primeira comunhão eu decidi abandonar Deus, abandonar as coisas da igreja e seguir as coisas do mundo. Nesse período eu repeti 4 vezes na escola, estudei em diversas escolas, porque as escolas não me aceitavam. E fui para esse retiro forçado. Minha mãe lançou o convite e falou que nesse retiro ia ter futebol, piscina e mulher. Eu fui para o retiro porque um colega meu iria fazer também esse retiro. Ele falou, vamos comigo para eu não ficar sozinho. Então eu peguei e falei, vamos para o retiro, nossa balada vai ser lá. Chegando lá, separaram. Falou, vai separar todo mundo. Aí eu falei para ele, vamos sentar longe para a gente ficar no mesmo quarto. E conseguimos ficar no mesmo quarto. Aliás, um quarto que era uma padaria. E eu lembro que a gente foi para lá e pedir os celulares. Eu falei, ah, o meu eu não vou dar, vou ficar aqui 3 dias sem celular, nada. Aí teve um senhor lá que pegou e falou. Ele era meio que o fiscal do quarto. Pegou os celulares, pegou o nosso celular e eu fiquei bravo. Ele ficou bravo. A gente começou a fazer baderna no retiro, chutar as pilhas de colchões que estavam lá enquanto o pessoal dormia. Até esse mesmo homem reclamar conosco. A gente parou. No outro dia o padre chamou a nossa atenção. E ali foi onde começou tudo. Começou uma série de palestras sobre família, sobre drogas. Eu fui tendo meu encontro com Jesus. Ali foi o querigma, o primeiro anúncio onde eu recebi a palavra de Deus. E começou esse processo. Depois eu me confessei com o padre Alexandre, nesse retiro. E aí eu dei continuidade. Aí que foi o divisor de águas da minha vida. Aí nesse período eu não estava ligado a nenhuma pastoral, a nenhum movimento. E começamos um grupo de jovens. Começamos a fazer missões nas casas. Participar do grupo de oração que tinha aqui na paróquia, Padre Pio. Ir às missas juntos. Dar continuidade. Mas depois do retiro, a gente volta para a nossa realidade. Volta para as coisas do mundo, mas com um olhar diferente. Os seus amigos do mundo estão tudo lá. A sua família está do mesmo jeito. E o desafio não é você fazer um retiro. O desafio é você permanecer depois desse retiro na igreja. Nesse período, Deus, alguns Ele cura na hora. Como aquela mulher do fluxo de sangue. E alguns Ele cura pelo caminho. Como os dez leprosos. E eu sou um desses que Ele foi curando pelo caminho. Mesmo após o retiro, eu comecei a ter uma pequena recaída. Para as coisas que eu fazia. Eu fui renunciando aos mais pesados. Eu fui negociando com Deus. Eu vou largar a droga. Aí Deus depois foi me pedindo, larga a bebida também. Eu falei, tá bom sim, eu vou largando a bebida. Aí depois Ele pediu, larga o narguilhe também. Eu falei assim, eu vou ficar no narguilhe porque o narguilhe não dá brisa. Só o bebida e droga que dá brisa. O narguilhe não dá brisa. Ele foi me pedindo, larga isso. Foi nesse caminho que Ele foi curando as minhas lepras. As minhas misérias. E o desafio foi romper com as amizades do mundo totalmente. Então eu tive que procurar mudar as minhas amizades. Andar com pessoas que lutam pela santidade. Que é o que todos nós devemos dotar. E combatem o pecado. Que é aquilo que devemos combater. Nesse retiro minha casa estava desorganizada. Minha mãe ia às missas. Mas não às missas dominicais todos os domingos. Uma vez ao mês ou outra. E eu comecei a participar. Nesse período minha mãe encontrava-se com depressão. E antes ela já tinha tentado até um suicídio na minha frente. Eu falei, se eu perder minha mãe eu me mato. Porque eu já tinha perdido meu pai igual. Se eu perder minha mãe eu me mato. É o fim pra mim. Então dentro dessa experiência com Deus. Dentro da igreja. Toda a minha família voltou para Deus. Toda a minha família teve um encontro com Deus. Quando encontramos a Deus. As coisas dentro da nossa casa. A partir de nós mudam. Se santo de casa não faz milagre. O que fez Santa Mônica por Santa Agostinha? Santo de casa faz milagre sim. Nós precisamos acreditar mais na nossa oração. Nós devemos acreditar mais no Deus poderoso. Que cuida de cada um de nós. Mesmo que demore. Talvez você esteja lutando sozinho. Mas a força do céu é contigo. E esse é um pouco da minha experiência de vida. Um pouco do meu testemunho. Que eu quero partilhar com vocês. Nessa caminhada. Eu entrei na pastoral dos acólitos. Então vi muita coisa servindo como acólito. Nessas missas por cura e libertação. Eu espero que essa mensagem chegue a ter você. E que você possa se identificar com essa história. Não desistir daquele que se encontra perdido na sua família. Seja na bebida, no alco, na droga, na prostituição. Porque o evangelho não desiste de ninguém. Assim como o evangelho não desistiu de ninguém. Ele não desiste de nenhum de você. E nenhum daquele que você ama. Deus abençoe a todos.